Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nesta série de programas que nós queremos fazer e refletir sobre uma das sessões que todas as vezes nós professamos e dizemos aos domingos na celebração da Santa Missa, então quando nós professamos a nossa fé, quando justamente no creio nós dizemos creio na vida eterna. Ou seja, nós no símbolo da fé, que nós chamamos de creio justamente por causa da primeira palavra, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo, depois nós começamos uma série de artigos que falam de toda a composição e a estrutura daquilo que nós somos hoje, graças a fé em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Nós dizemos creio no Espírito Santo, creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição da carne e por último nós dizemos creio na vida eterna. Portanto, o que significa crer na vida eterna? Estou refletindo com vocês justamente esta sessão creio na vida eterna, justamente em base a uma grande pergunta e fundamental que fazemos em nossa existência. Para onde nós vamos? Nós falávamos de fé nos programas passados, quando comecei a fazer essa série de programas para vocês, nesta ausência de Dom Alberto que está em viagem, e portanto nós falávamos de fé, o que significa hoje ter fé, como transmitir esta fé hoje, esta fé que é resposta ao amor de Deus na vida de cada um de nós. E agora nós iremos falar de uma coisa que talvez toca mais naquilo que é a nossa existência humana, que é justamente para onde vamos, de onde viemos, para onde vamos. A partir daí nós então falamos justamente e acreditamos pela nossa doutrina cristã, que de fato nós acreditamos que depois da morte há uma vida que nós chamamos vida eterna. Para nós cristãos a vida ela não termina com a morte. Nós celebramos, por exemplo, a solenidade, nós celebramos a memória, a comemoração dos fiéis defuntos no dia 2 de novembro, e isso significa, por exemplo, recordar nossos irmãos e irmãs que fisicamente não estão mais conosco, mas no céu, portanto, participam da glória eterna. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos percebendo que ao crer na vida eterna, nós estamos professando o quê? Que depois da morte há uma outra vida. Mas de onde vêm os fundamentos da vida eterna? Como nós podemos entender que de fato existe uma vida após a morte? É claro que hoje nós muitas vezes até não queremos nem pensar como será a nossa morte, o que significará a nossa morte. Porém, quando nós chegamos a esse momento que faz parte da dinâmica natural de nossa vida, quem sabe nós de fato nos depararemos com um grande pensamento, uma grande reflexão, que vai perpassar toda a nossa vida a tal ponto de perguntar para onde iremos? Será que existe realmente alguma coisa que é a morte? O que será, o que nós teremos após a morte? E daí, então, eu vou me fundamentar no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo da Igreja Católica, que é a síntese de toda a nossa doutrina cristã, nossa doutrina cristã católica, e, portanto, na parte do nosso Catecismo, que fala justamente, na primeira parte, que fala sobre a nossa profissão de fé, o Catecismo irá nos explicar o que significa creio na vida eterna. E daí, então, o Catecismo nos fala justamente, se você quiser nos acompanhar pelo nosso Catecismo ao longo desses três programas, nós iremos falar, então, sobre justamente esses temas que dizem respeito justamente à nossa fé naquilo que é justamente a vida eterna. Então, nós vimos na profissão de fé, creio na ressurreição da carne. Depois, nós dizemos creio na vida eterna. O cristão que une sua própria morte, a de Jesus, diz o Catecismo da Igreja Católica, vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Ou seja, nós, cristãos, nós não vemos a morte como o fim de tudo. Mas, se nós entendemos profundamente a fé, entendemos profundamente a doutrina que Jesus Cristo nos transmitiu por meio dos apóstolos. Então, nós vamos entender o quê? Nós vamos entender que a morte é apenas uma passagem que vai me levar justamente para a vida eterna. Depois da Igreja, pela última vez, pronunciar as palavras de perdão e absolvição de Cristo sobre o cristão morimbundo, selá-lo pela última vez com a unção fortificadora e dar-lhe o Cristo no viático como alimento para a viagem, diz-lhe com doce segurança estas palavras. Ou seja, quando se administra o sacramento da unção dos enfermos, sobretudo para aquelas pessoas que estão em agonia, a Igreja, portanto, por meio dessas palavras, fala à pessoa que está se preparando para poder deixar esta terra e diz deixa este mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo, que foi derramado em ti. Toma teu lugar hoje na paz e fixa tua morada com Deus na Santa Sião, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. Volta para junto do teu Criador que te formou, do pó da terra, que na hora em que tua alma sair de teu corpo, se apressem ao teu encontro Maria, os anjos e todos os santos, que possas ver teu Redentor face a face. Daí então, meus irmãos e irmãs, essas são as palavras que se diz, sobretudo no rito em que se fala dos fiéis em agonia, que já estão, portanto, partindo deste mundo, e nós percebemos então essas palavras consoladoras dizendo deixa, portanto, esta terra, e a tua alma, na hora em que sair do teu corpo, se apressem ao teu encontro Maria, os anjos e todos os santos, que possas ver teu Redentor face a face. Essa, meus irmãos e irmãs, é a esperança que nós temos, a esperança de poder ver Jesus, de poder ver a Deus face a face. E o que acontecerá, portanto, depois da nossa morte? É isso justamente que o Catecismo quer nos falar, no que diz respeito à nossa doutrina católica cristã. A morte põe fim, diz o Catecismo, a vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou a recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediata depois da morte de cada um em função das suas obras. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz, ao bom ladrão, assim como os outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e para outros. Cabe, cada homem, portanto, recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Então, o Catecismo está aqui nos explicando, meus irmãos e irmãs, o que acontece no momento da nossa morte. É claro que nós temos isso em base já aos vários textos do Novo Testamento. Por exemplo, a parábola do pobre Lázaro, que nós podemos encontrar justamente em Lucas, capítulo 16, versículo 22. Então, nós sabemos, nesta parábola, Lázaro, um pobre reduzido economicamente, mendigo, que pede as migalhas que caem de um rico, e dali, então, acontece que no momento os dois morrem, Lázaro vai para o seio de Abraão e aquele que lhe negou aquilo que pedia Lázaro, então, vai para o fogo. E ali, então, nós percebemos tudo aquilo que é o enredo desta parábola. Este homem que pede desesperadamente a Lázaro para que possa vir ao seu encontro, molhar pelo menos a ponta de seus dedos e da sua língua. E Lázaro que explica, há um grande abismo entre nós e vós. Vocês não podem sair, não podemos passar de lá e nem vocês podem passar daqui. Uma parábola muito interessante, que já fala para nós, então, que depois da morte, pelo próprio Jesus Cristo, que nos falou isso, então, há um destino. Um destino da nossa alma imortal. No caso, Lázaro foi para o seio de Abraão. Este homem, portanto, este rico, ele consumiu tudo aquilo de bens que poderia ter aqui nesta terra, mas a causa da sua vida, talvez de soberba, da sua vida de egoísmo, então, recebeu aquilo que foi justamente a recompensa dos seus atos aqui na terra. É um primeiro texto interessante que já nos fala, então, que nós temos um destino após a nossa morte. Depois, um outro texto é justamente do próprio Jesus Cristo, no momento da cruz. Todos nós conhecemos este texto, ao lado de dois ladrões. E Jesus, portanto, que é abordado por um dos malfeitores, um dos ladrões, dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus, então, que responde para ele, dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, significa, portanto, que há um lugar de destinação para todos aqueles que experimentam a morte na sua alma imortal. Nós iremos, meus irmãos e irmãs, da continuidade a essa série de reflexões, então, sobre aquilo que acontece conosco na nossa vida eterna, que um dia nós receberemos após a nossa morte. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre a vida eterna. Ou seja, nós acabamos de celebrar a comemoração das feias defuntos no último dia 2 de novembro. E este dia, que para nós lembra aquilo que, de fato, nós entendemos como a nossa morte. A morte, os nossos entes queridos que vão para a junta de Deus, nós rezamos por eles, nós acendemos velas. E, a partir daí, então, nós temos um entendimento sobre o que significa a vida eterna para todos nós. Neste caso, nós estamos refletindo aquilo que a Igreja nos transmite numa doutrina já milenar, no que diz respeito ao modo pelo qual nós entendemos a vida eterna. Falávamos, então, que diversos textos do, desculpem, do Novo Testamento, em que nos falam, então, daquilo que, de fato, é a destinação de todos aqueles que, depois da morte, entram no que nós chamamos de juízo particular. Juízo particular significa a destinação desta alma imortal. Nós sabemos que a alma imortal, no momento em que ela se separa do corpo, e esse é o momento em que nós acreditamos que a morte é a separação da alma e do corpo, então, esta alma, ela vai receber uma destinação. Essa destinação que será em base aos seus atos e a sua própria vida aqui nesta Terra. Isso é chamado, portanto, de um juízo particular, a destinação da alma imortal. Três são os lugares por onde a alma imortal pode receber a sua retribuição. aquilo que nós chamamos céu, purgatório e inferno. Nós iremos, então, meus irmãos e irmãs, falar sobre cada um desses. Iremos falar, nesse momento, sobre o que é o céu. Nós iremos, depois, posteriormente, falar sobre o que significa o purgatório, de onde vem o purgatório, o que significa o purgatório, e depois o inferno. O que nós entendemos por inferno? O que nós entendemos, então, por toda essa estrutura, que não é algo inventado pela Igreja, mas é algo que, segundo a nossa doutrina, transmitida para nós pelo próprio Jesus Cristo, nós temos, portanto, a disposição como reflexão. O céu, então, diz o Catecismo da Igreja Católica, os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como ele é, face a face. Nós prestemos bem atenção, meus irmãos e irmãs, naquilo que diz respeito a essa expressão, face a face. Quando morremos, nos encontramos face a face com o Senhor. E isso nós encontramos na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 2. A expressão face a face, tal como ele é. Ou seja, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Duas expressões que sintetizam aqueles que são destinados para o céu. Tal como ele é, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 2. E face a face, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Essa vida perfeita, com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os Anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. Então, olha aqui o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala. Ou seja, nós, então, quando vivemos uma vida perfeita, purificada, mesmo diante de nossos pecados, pedimos perdão por eles e recebemos sacramentalmente o perdão de Deus, então significa que coisa? significa que nós teremos a retribuição da companhia de Maria, dos Anjos, dos Santos, e dessa forma, então, isso nós chamamos de céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Ou seja, essa expressão felicidade suprema e definitiva, ela vai nos ajudar a entender muitas coisas que hoje nós vamos vivendo e até mesmo refletindo, pensando, sobretudo, quando nós encontramos correntes de pensamento religiosas que interpretam todas essas coisas de uma forma totalmente condicionada ou restrita a um tipo de pensamento que na verdade não existe. Que sentido? Nós temos vários grupos religiosos, por exemplo, ou nós temos várias seitas e grupos que sustentam por meio de uma filosofia que no momento da morte o alma se separa do corpo, ela vai para o céu, mas ela poderia retornar à terra ou alguns até mesmo afirmam que pode retornar à terra naquilo que é chamado da doutrina da reencarnação. Porém, nós acreditamos por aquilo que são os textos sagrados e a própria composição da teologia ao longo e da tradição ao longo desses séculos, nós entendemos portanto que quando se vai para o céu, o céu é um estado em que a alma se encontrará de uma felicidade suprema e eterna. Em que sentido? Se é felicidade suprema, significa portanto que esta alma não provará mais sofrimento, não provará mais qualquer tipo de sentimento contrário à felicidade. Isso, portanto, nos ajuda a entender que, por exemplo, as almas não poderiam voltar à terra ou então elas não sofreriam caso elas pudessem ver, entre aspas, alguma coisa. Ou seja, quando, por exemplo, um ente querido nosso morre, nós muitas vezes podemos fazer memória da presença deles, nós podemos pensar neles, mas muitas vezes nós podemos até mesmo pensar que alguma coisa que façamos pode influenciar no sentimento ou na própria identidade do nosso ente querido a tal ponto, então, de podermos fazer de tudo como se ele estivesse vivo ou se ele estivesse presente fisicamente. e a nossa doutrina católica cristã nos fala que no momento da morte há essa separação da alma e do corpo e a partir daí a alma que vai para o céu ela alcança um estado de felicidade suprema e definitiva a tal ponto que seria impossível ela experimentar novamente depois da morte essa alma que está no céu o sofrimento e daí então isso responde a muitas questões até mesmo quem sabe o modo como nós lidamos com o nosso luto nós lidamos com os nossos ressentimentos ou aquilo que pode ter acontecido e que nos faz sofrer muito abre feridas quando por exemplo nas mortes prematuras quando não se há aquele tempo talvez de pedir perdão ou de uma própria preparação da morte então como isso influencia também na nossa na morte ou na destinação da alma no juízo particular é uma pergunta que nós podemos fazer e que é respondida justamente pela nossa própria doutrina nesse caso meus irmãos e irmãs então o céu é viver com Cristo diz o catecismo da igreja nós os eleitos desculpe os eleitos vivem nele mas lá conservam ou melhor lá encontram sua verdadeira identidade seu próprio nome isso nós temos então no livro do apocalipse capítulo 2 versículo 17 apocalipse capítulo 2 versículo 17 ou seja no céu nós veremos a nossa verdadeira identidade e o nosso próprio nome por sua morte diz o catecismo da igreja católica por sua morte e ressurreição Jesus Cristo nos abriu o céu a vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo que associou a sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis a sua vontade o céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele então vocês estão vendo aqui nas palavras do catecismo da igreja católica a insistência sobre a definição do céu como está com Cristo se Cristo e de fato ele está no céu isso significa que a nossa destinação o nosso desejo é que no momento em que nós somos separados corpo e alma esta alma imortal portanto vai para a ajuda de Deus isso significa de qualquer forma que assim como nós então estamos aqui na terra já experimentando o que é viver em Cristo pela nossa fé pelos sacramentos que recebemos na igreja pelo próprio convívio da igreja imaginemos quando nós estivermos verdadeiramente com ele face a face por isso então meus irmãos e irmãs por sua morte e ressurreição Jesus Cristo nos abriu o céu este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda compreensão e toda imaginação a escritura fala-nos dele em imagens e aqui é muito importante nós entendermos como é difícil numa linguagem humana falar do céu a própria Sagrada Escritura fala do céu por meio de sinais por meio de símbolos de imagens quais são essas imagens do céu são justamente a vida luz paz festinha festa de casamento vinho do reino casa do pai Jerusalém celeste paraíso e aí nós concluímos com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 2 versículo 9 o que os olhos não viram os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu isso Deus preparou para aqueles que o amam portanto meus irmãos e irmãs a partir do momento em que nós temos uma destinação da nossa alma imortal um dos lugares onde podemos ser destinados é justamente o céu este céu que nós acabamos de dizer é o lugar da morada de Deus o lugar onde nós iremos estar no convívio dele em profunda comunhão com ele com os santos iremos encontrar nossa senhora encontrar todos os nossos irmãos e irmãs parentes e amigos conhecidos e nos quais então lá nós iremos viver a felicidade suprema e eterna rezemos portanto meus irmãos e irmãs para que a nossa vida vivida aqui na terra seja de fato uma vida alcançada de uma tal maneira e vivida de uma tal maneira que nós possamos ter o céu como recompensa da vida eterna o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto